Continua. Se tu tens realmente uma paixão para fazer algo, continua. E também não fiques a comparar sempre as outras, porque tu não és nada como ela está, Will. Tu és completamente único, soberano, tu. E tu nunca vais estar Rihanna, porque Rihanna é Rihanna. Relampada. Relampada. Segundo episódio da segunda temporada. 2-2. Numerologia aqui a funcionar. Isto é o episódio número 7. Portanto, 7. A Andrea ali no backstage já está muito mística. Ela adora o número 7. E ela fez questão de ter 7 bobinos aqui no nosso estúdio também. É verdade. Temos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diz ela. Será que temos 7 plantas também? 1, 2, 3, 4... Não. Nós não temos... Temos 6 plantas. Não! Temos 7 plantas! Numerologia. Opa! É funcionar aqui. Se houvesse mais 7 de alguma coisa, digamos o 7, 7, 7 do cozinho. Vou apresentar os meus convidados. Temos convidados muito especiais hoje. Temos a Sara Linhares. Olá, bom dia. E temos o Márcio Costa, mais conhecido como Michael C. também. E de facto é um dia muito especial para o nosso Márcio. E eu não vou fumar. Tenho aqui um pastelinho de nata. E vamos cantar-nos para baixo. Happy Birthday! 2, 1... Parabéns a vocês! Nesta data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Hoje é dia de festa! Cantam as nossas alvas! Vamos para o Márcio Costa! Um palme! Um palme! Um palme! Um palme! Mais um leão. Portanto, sem namoro porque claro que não sabia que idade é que fazias. Ah, ah, ah! Há uma coisa! Tens que morder a vela! Tens que morder a vela e pedir um desenho! Andréia, entraste logo, cantaste parabéns... Matar! Yeah! Tinha que ser! Entraste logo a matar e cantar os parabéns ao Márcio. Sim! Entrei logo a matar. E atenção! É preciso ter muito cuidado porque esta música tem copyright, sabia? Os parabéns têm copyright! Mas nós fizemos uma melodia diferente! Todos! Como estávamos todos desafinados! Está tudo ok! Eu acho que o copyright dá para nós alterarmos aqui a... Eu sei! Márcio, que é DJ, deve-te saber dessas coisas! Márcio, consegues dizer-nos que deseja com isto? Podemos fazer um remix deste hoje, Márcio. Olha, que o Covid passe! Muito rápido! Que o Covid passe! Mas não de uns para os outros! Sim! Que passe! Que seja erradicado! Exatamente! Não é? Exatamente! Por falar em Covid, e lá está o elefante na sala, não é? O elefante em todas as salas e até na rua, que agora é preciso usar a máscara obrigatoriamente nas ruas. Por falar nisso, como é que o vosso trabalho foi afatado com esta situação do Covid? E sei que isto é um pouco... É um tema um pouco pesado para nós começarmos a conversa, mas tem um propósito, porque ambos vocês são DJs também, vocês trabalham na área da noite, e eu acho que era importante nós falarmos um pouco sobre isso, como é que vocês estão sendo afatados. Bem, olha, da minha parte, nós também cumprimos com todas as obrigações e todas as recomendações, não é? Especialmente usar a máscara, que é extremamente complicado para quem está a fazer uma performance durante três ou quatro horas, em que tentamos interagir de alguma forma com o público, e então, quando temos algo a destapar a cara, que nos dificulta a respiração e tudo isso, é muito mais difícil, não é? Mas é um mal necessário para termos atenção à propagação e serve também como exemplo para outras pessoas noutras áreas que trabalham e que têm outro tipo de vida, é um sacrifício para um bem comum, não é? E pronto, da minha parte é assim que eu encargo. Quanto a ti, Sara, já fizeste alguma performance de DJ durante esta situação? Eu fiz uma coisa em vivo com o Tender, aquele vídeo, mas estive sozinha em cima de uma coisa e eles filmaram. Mas eu normalmente nesta altura trabalho com turistas, eu sou música, eu faço muita coisa com o público, e este ano eu não fiz nada, eu não estou a trabalhar, então, mas tudo bem, tudo bem. Eu estou na fase um pouco interior, então encaixa bem na altura, mas prefiro fazer mais coisas fora, mas vai chegar. Sim, tu, de facto, tu és produtora, vocês os dois são produtores, mas tu, principalmente, tu fazes várias colaborações com uma banda. Deixa-me ver se eu tenho aqui essa banda. Pacific Shore. Pacific Shore, exatamente. Tem muita coisa que eu vei e ouvei das tuas colaborações com Pacific Shore. Como é que isto funciona? Vocês trabalham juntos? Tu sais de fora da madeira? Normalmente. Como é que funciona? Normalmente. E agora como é que esta situação é toda a funcionar? Não, não está funcionando. Não está funcionando. Eles moram em França, ok? Paris e agora em, eu esqueço-me o sítio, desculpa, Romano. Ok, em França, mas normalmente o que é que nós fazemos? Eu vou lá várias vezes durante o ano fazer concertos, eles vêm no Portugal ou whatever, mas este ano não. E é uma pena porque saímos um disco em janeiro ou fevereiro, não me lembro quando era. Two Kingdoms. Yeah, Two Kingdoms. E é uma pena porque nós não conseguimos fazer nada com isso ainda, mas tudo bem. Temos que lidar isso com paciência e tudo. Mas sim, normalmente eu vou a fora e eles vêm por aqui. Tu tocaste com eles, não fica na cidade há uns dois anos, não foi? Sim. Foram um dos papados. Não era? Acho que o ano passado foi eu sozinha e era dois anos antes disso com eles. Eu lembro-me que eu fui ver este concerto. É interessante. Interessante. Foi fixe. Mas... Tenho ideia do baixista, era muito bom. Não era? Sim. Era baixo e bateria, sabe? Ele toca teclado e synths e baixo e outro faz todas as máquinas, bateria, eletrónica. Ok, foi isso. Pois foi. Mas agora, porque eles estão baseados em França, nós... Eu estou um pouco fora da banda. Eu sou a convidada quando eles têm contratos, obviamente, não tem. Quando eles precisam de uma rapariga gira para ficar à França. Exatamente. E de uma voz, os ratos vão brancos, não é? Sim. Mas... Mas agora, o que é que eu estou a fazer mesmo? É... Sozinha, estou a acabar um disco que já faz anos que eu estou a acabar. Alex sabe muito bem que faz anos. Porque eu... Ele ajudou-me um pouco ao princípio. Ele ajudou-me um pouco ao princípio. Com feito amor e carinho, o que importa. Mas, ok, eu tenho este disco que eu comecei há um pouco de tempo. E também tenho um segundo disco. Então agora eu estou com dois discos em casa sozinha e escrevi o livro Acompanhar. Uau! Acabei. Acabei em fevereiro. Ah, ok. Então... Vou haver muita coisa a sair. Agora não. Vai ser 2021. Acho eu. Vamos ver. Muito bem. Artistas... Ninguém sabe quando... Eu até ia te perguntar se tinhas escrito esse livro durante a quarentena. Porque a quarentena... Grande parte. Foi o quê? Dois meses e meio por aí. Acho que foi. Mas parecia um ano. Pois. Acabei o livro durante o Covid. Eu comecei há sete anos a escrever poucas coisas. Ok. E eu fiz a compilação e acabei mesmo este ano em Fevereiro com o Covid. Como é que se chama o livro? Subtropical. All right. Subtropical. É o mesmo título do disco. Escreveste em português, em inglês? Não. É em inglês. Ah, pois claro. Eu exprimo muito mais... I'm way better in English. A escrever e... Então... Muito bem. Tudo bem. Mas eu gostaria de fazer a tradução, sabes? Porque... Ah, mas tinha que ser feita por ti. Não, vai ser muito bom a tradução. Mas tudo bem. E durante a quarentena, Márcio, o que é que andaste a fazer? Eu sei que tu, entretanto, fizeste alguns live streams. Sim. Alguns certos. Sim, sim. Olha, eu fiz mesmo na primeira noite em que fomos... foi recomendado nós encerrarmos, não é? Sim. E como na noite anterior, tinha ouvido notícias de pessoas que andavam muito jovens, andavam muito na rua, e então, disse, olha, vou fazer uma sessão, fiquei em casa, em vez de irem para a rua, fiquei em casa que eu faço uma sessão. Claro. Fiz quatro. Mas, ao longo, também, estive com a minha filha durante a quarentena, por isso... Ah, foi. Ok. Deve ter sido uma interação interessante. Foram duas mesmas intensas em casa. Imagina duas. Sim, André e Alex já estavam a vender a ideia de teres uma segunda. Não, não, não. Não, é assim. Se não tivesse que ficar 60 dias com elas em casa, duas anda boa, porque podes ir passeiá-las ao parque, elas correm e ficam cansadas. E as sessões, os receitos eram de quanto tempo, mais ou menos? Olha, fazia, dependia, não tinha um tempo, mas o Facebook fazia a questão de me cortar a transmissão de algum tempo. Aconteceu-me algumas vezes, mas fazia uma hora e meia, uma hora e meia. Mas depois de levaria a sessão para a rua, comecei a fazer na varanda da minha casa. Oh, oh, esse é fenomenal. Esse é fenomenal. É uma vista bonita. Márcio, é ali em cima, onde vias ali do Madeira Shopping? Não, não, não. Este é no Canice. No Canice de Baixo. No Canice de Baixo. Ok. E então dava-se aquele toque tropical, se bem que ainda estávamos ali ao virar na primavera. Sim, sim, sim. Mas já com o gostinho de querer já ir para o frango. Sim, sim. Olha, mas sejamos francos, eu acho que ajudou a passar a quarentena, termos tido dias bonitos. Eu acho que sim, pá. Pelo menos a mim também. Como? A mim, a mim. Eu sei que há pessoas que, pronto, que viam e acompanhavam, mas para mim era importante, porque era alguma coisa que eu fazia e que separava como se fosse tocar. Olha, vou ouvir este disco que eu não ouço há algum tempo. Vou ouvir. Ah, se calhar vou incluir, vou tocar. Portanto, para mim era ótimo, em vez de estar em casa parado e, portanto, dava-me algum além para fazer alguma coisa. Eu acredito que o regresso ao Garden foi, de facto, muito especial. Tenho a certeza que... Foi porque, olha, ainda na semana passada tive pessoas mesmo à minha frente a dançar. era uma sensação que já não tinha... Sim, porque vocês adaptaram-se lá no casino. Vocês adaptaram-se muito bem a esta nova realidade. Queres falar-me um pouco sobre isso? O que é que vocês fizeram no Garden? Olha, eu começo por falar no casino, porque nós temos uma série de regras a cumprir, porque o casino é auditurado por três inspectores da Polícia Judiciária constantemente. Portanto, temos uma série de regras que temos que cumprir. Quem são os gajos? Não posso dizer. Confidencial. Todos os espaços do casino cumprem as mesmas regras, não é? Portanto, tivemos cuidado com fitas, com álcool gelo. Nós vemos a temperatura às pessoas. Portanto, é uma situação séria. Para nós, não nós vemos assim dessa forma. Porque, como eu disse, o Garden ou Copacabana não são espaços autónomos do casino. São espaços que fazem parte do casino. Portanto, todos cumprimos com a mesma lei. E temos o cuidado. Obviamente, como estávamos a falar ainda há pouco ali em off, eu sei que se o nosso trabalho é juntar pessoas, não é? E então nós estamos numa fase em que as pessoas não se podem juntar. E então há aqui um... é estranho, não é? Como é que se faz? Será que fica mal? Será que não fica? É assim, nós tentamos que as coisas sejam feitas dentro da responsabilidade. Também cabe a cada um saber, deve manter a distância, deve... Eu trabalho, se calhar nem precisava porque tenho um acrílico à minha frente. Claro. Mas faço questão de trabalhar com máscara, primeiro pela minha responsabilidade. E depois também um pouco pelo exemplo. Claro que sim. Que temos que dar... É muito bem visto. Também. Que temos que dar às pessoas também. É desconfortável. É. É chato. É chato a cabeça, é que é chato. Mas pronto. Sim. Porque são algumas horas ainda ali. E basta a performance, envolve... Exatamente. Envolve mexeste, envolve expressões que às vezes as pessoas não veem porque tens a máscara. Exatamente. Exatamente. E é tudo uma outra realidade. E isto já vem para mim que sou. Sempre fui muito tímida a tocar, então quando estou a tocar uma coisa onde estou a parar com uma máquina, está ali, não tenho emoção nenhuma. Pois, exato, exato. Sempre. Eu olho para as pessoas que têm a máscara e eu não consigo perceber. É difícil perceber. Quais são as emoções que é que a pessoa está a transmitir. Só pelos olhos é complicado, na minha opinião. Estupendo. Quer dizer... Acho que tem muito a ver com as pessoas. Isto é de facto uma pessoa que tu conheces. Há pessoas que transmitem muitas coisas pelos olhos. Sabes que eu tive um pensamento que achava que não ia reconhecer tantas pessoas depois de começarmos a usar a máscara. Isto mesmo no início, não é? Quando comecei a sair de casa, disse, pá, será que eu vou conhecer as pessoas agora que só vou ver olhos? E, de facto, a gente até conhece as pessoas pelos olhos. Pá, é engraçado. Mas à noite torna-se mais complicado. Ah, pode ser. Estás cura e cacau as ossos todas. Que tipos, ó. Só imagino. Só imagino. Só imagino. Só imagino. Sara, agora tu estavas a dizer que estás muito focada no teu interior agora neste momento. E eu tenho visto que tu tens feito vídeos a falar sobre a espiritualidade e sobre a astrologia. Eu tenho uma pergunta muito pertinente para ti. Ok. O que é que se passa com a lua cheia? Esta lua cheia foi do caráces, sabes? Muita coisa está a passar. Ok. Rapidamente. A Sara conhece pessoas que conhecem pessoas que estão ligadas à lua cheia. Ela tem contactos no espaço. Ok. Esta lua cheia era em aquário. Ok. Opposite sol em leão. Ok. Então já é leão é muito forte. Aquário é o futuro, o científico e the weirdo da astrologia e humanitário. Mas era em aspecto com uranos, o planeta de revolução, rebellion e transformação rápido. Também eram coisas muito intensas como Mars e Saturno, Mars-Júpiter, Mars-Pluto, Mars-Fogo, The Warrior. Guerra contra expansão, então muita guerra contra Plutão, The Underworld, coisas sombras, ok? Coisas escondidas. E mais Saturno, The Taskmaster, ok? The Taskmaster. Rigidez, limitações, delays, blocks, ok? Muita coisa. E também Mercúrio em aspecto com Saturno. É uma... é do caraças. É do caraças. É do caraças. Um cometa a passar, eu fico agora com o moeda a pensar que o mundo vai acabar, não é? 2020 revoou Covid e agora vamos morrer todos por causa da lua cheia. Mas olha, este ano, como vocês já sabem, é grande ano de transformação. E atenção, até agora... Eu não sei, estás mais a dizer agora, acho que... Não, mas até agora foi do caraças. É de Saturno do Taskmaster. Sim, sim, sim. Sim, mas olha, entre agora e o fim do ano, coisas como Mars, ok? Muito intenso. A gente está a transformar e... Vamos ver o que é que vai passar. Mas muito... Ok. E não quero que a gente fique com medo, mas é na altura de ver as coisas como aquilo são. Se estás a fugir... Pronto, para o pessoal perder o medo, diz quem é que vai ser campeão nacional para o ano. Então... Mas o que é que toda esta atividade astrológica tem feito em ti? O que é que tu tens identificado de diferente, de transformador que tens passado nestes outros momentos? O que é que eu não tenho? Oh, meu Deus. E eu vou fazer ali a mesma pergunta ao Márcia também. Ok. Mas sabes, o ano inteiro já foi uma transformação do caraças. Mas especialmente a estação de caranguejo... Alex e caranguejo. E a Andrea também. Oh, vocês duas! E sou o Leão. Ok, Leão também. Ok, ok. E tu és o Márcia. Leão e Toros. Dois vozes e dois caranguejos. Ah, eu tenho um motor em casa. Ok, mas durante caranguejo foi super intenso, super emocional. Muita coisa a acontecer com a família, com amigas, toda a gente... Sentir tudo, ok? E agora eu estou a sair disso, felizmente, mas ainda continua a transformação. Mas eu estou a curtir. Atenção, estou a curtir a transformação. Estás em cima de uma prancha e estás na onda. É isso? Exatamente. Estás mesmo a curtir a onda. É mesmo isso. O importante nunca é isso. Sim, sim. É mais... Tens que deixar fluir. Se não, se estás a tentar controlar, não funciona. Mais e mais... Entrega... Vai com a onda. Márcio, tens ido com a onda. Tem que ser, tem que ser. Isto tem sido um ano, realmente. Parece que estamos no meio do tubo e aí estamos a ver a onda assim por cima de nós e estamos a tentarmos aguentar para não cair. Só espero que este ano termine rapidamente. Tu és uma pessoa muito esperançosa e positiva, no geral, além por isso. Sou uma pessoa positiva, esperançosa, realista. Essencialmente. Sou uma pessoa muito realista. E nestes três ingredientes, quando adicionas numa sopa, o que é que tu esperas para o final do ano? É um coquetel molotov. 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 Ninguém sabe exatamente se aquilo vai dar. Fogo. Marta. Se aquilo vai acontecer, se não vai... Olha, não, não. Vamos lá, vamos lá ver. Estou com fingers crossed. Mas este ano foi um ano muito especial para ti, porque tu fizeste 25 anos de DJing, correto? Ah, é verdade. 25 anos. Isso é uma vida. A minha vida. Eu tenho 25 anos. Falando disso, eu gosto sempre de fazer uma pequena pesquisa pelos Instagrams. dos meus convidados. Porque no Instagram é muito mais fácil partilhar algo do que propriamente no Facebook. E eu acho que, às vezes, é como... Já falei ali com o Alex várias vezes. O Alex já me falou comigo. O primeiro take é sempre o mais honesto. Então, a primeira partilha mais rápida é sempre a mais honesta. E tu tens várias fotografias quando estavas noutra casa noturna, quando começaste. E eu achei aquilo tudo muito giro, porque a bancada do DJ era completamente diferente. É, é. Não, e repara. Há uma coisa que eu tenho pena hoje em dia, porque eu nunca fui muito fã de tirar fotografias. Quando era mais novo. E hoje em dia sinto pena disso. Tive noites incríveis. E que não têm registro. Não têm. Não há registro. Não têm. Se calhar tem algum amigo que tirou, ou... Inclusive, aquelas fotografias que fui partilhando, fui pedindo ao Nuno Serrão, que o Alex sabe bem... Aham. E eu estive a chateá-lo, não sei... O Alex conhece melhor. O Nuno Serrano, que ele sabe como é que é, para tirar alguma coisa do Nuno. E ele lá consegui descobrir um livro. Não, precisaste de conhecer muito bem o Nuno, para conhecer essa valência dele. O Ricardo relampado. Ele não podia. Não aceita tudo. Isto é o Nuno Serrão. Em breve, Nuno Serrão. Em breve estarás aqui ao meu lado. E então, tem sido giro. Eu tenho algumas fotografias em casa. E para relembrar, também para passar um bocadinho isso às pessoas mais novas. Sim, sim. Que a noite, não é para estar a ser saudizista, nem... Mas a noite efetivamente era diferente. Era... Porquê? Era melhor. Não haviam telemóveis. Era melhor. Não haviam máquinas fotográficas. Aí está. Não havia a preocupação de apanhar a história. Não haviam redes sociais. Não haviam redes sociais. Ou seja, as pessoas xiam e divertiam-se. Era a noite. Era puramente boa música. Era a rede social. Era a rede social. Era a rede social. Era aquilo mesmo. Sim, sim, sim. E ao longo destes últimos anos, porque comecei a fazer festas quando tinha 12 anos. Em 1952. Portanto, só em 95 é que comecei a levar isto a sério. É que deu ali o clique. É que, pá, isto realmente é o que eu quero fazer. E até trabalhar à noite, tive noites incríveis. Mesmo... Noites mais, tive uma outra. Não tive muitas. Felizmente, tive uma outra. Noites boas, tive muitas mesmo daquelas de... Houve, de facto, umas magias. Especialmente porque... Porque não havia tanto facilitismo como hoje em dia. Porque as pessoas hoje em dia têm... toda a gente tem a música toda. Naquela tinha discos que ninguém tinha. É verdade. Depois... Sim, tinha. Nós tivemos aqui o Michael Yang. E outros colegas tinham discos que eu não tinha. Eu lembro como é que era. Eu lembro como é que era. Eu lembro... Estivemos aqui na primeira temporada o Michael Yang e ele falou exatamente a mesma coisa. É isso. As pessoas saiam para conhecer música. Exatamente. E perguntávamos. Exato. E costumava. Lindo. Como acaba indo nas Vespas era muito... não é como hoje em dia. Era muito mais perto do público. Ficava muito mais perto do público. Não havia aquele espaço todo. E então os giradiscos ficavam ali mesmo para as pessoas. As pessoas costumavam assim ver o que é que estava a tocar. E então quando eu arranjava um disco, gostava muito e sabia que aquilo ia ser um... digamos um trunfo meu que eu iria tocar... Escondui-as o nome. Lá de cima do disco. Para nem entender o que era. E os móveis que não eram, não sei se o Alex lembra discos. Nós já somos amigos há muitos anos. E eu escrevia. Hot. Hot. That's a hot track there. E lembro-me inclusive do Márcio também ouvir Radio One. BBC. Exatamente. Do ping-tong. E tentava aproveitar o máximo. O que só via... E a gente esperava 3 meses para saber que raio de música era aquela. Exatamente. Depois esperávamos mais 3 meses para ter a primeira cópia do disco. E depois o disco rendia 1 ano, 2. E é verdade. Rendia, não é? Olha, dou-te um exemplo. Para comprar música, eu chegava a comprar música, mesmo antes de trabalhar à noite efetivamente. Havia uma loja em... Comparavas na Juno, não era? Sim. Havia uma loja... Mesmo antes disso, havia uma loja em Londres que se chamava Hard To Find Records. Ah, pois era. E havia o Black Market também. E o que é que acontecia? Eu tinha um namoro de telefone que vinha nas revistas, na MixMag. Ah, ok. Ligávamos, o gajo falava connosco e depois ele põe o disco a tocar para o telefone. Ah, gosto deste, gosto deste. Mas era assim que as coisas funcionavam. Eram assim. Depois eu lá arranjava os 10 ou 15 discos que eu queria, enviava e eu recebia os discos aqui. Portanto, não havia internet para nós ouvirmos. Ah, esta música é perreira. Não, eu não gosto muito deste. Não, não. Perdeu-se a magia, dirias? Era diferente, pô. Era diferente. E era o facto de nós valorizávamos a música. Porque recebias o disco em casa, o cheiro, o vinil, o cheiro, o plástico. Sim, o cheiro, sim. E tu tinhas aquilo, tinhas na mão o disco que tu querias tocar. Sim, é completamente diferente. E tu davas o valor àquele disco. Compreendes? Sim, sim, sim. Hoje em dia, tu tens uma mala, ou tens uma pena. E a pena tem gigas e gigas e gigas. Tens uma dificuldade de encontrar um disco. E como já valorizas aquilo, daqui a duas semanas já tenho diferente. Mas olha, mas acho que depois a seguir, para pessoas como nós, depois começou a perder um bocado a magia, a cena de ser disco de jockey, porque ficar às vezes aquelas horas todas a ouvir. Eu ainda cheguei a apanhar beatboards e o início da cena MP3 e do digital no mundo dos discos de jockey. E acabou por ser um bocado desmotivador, porque tu ouvias muito mais música do que ouvias antes. Era mais difícil de encontrares uma coisa que gostavas. Exatamente. E davas por ti, estavas ali, tipo, até às quatro da manhã a ouvir, ouviste 300 coisas e só compraste três. Exatamente. Muitas horas de estudo. E depois tem mais uma coisa que também, se me permite, só dizer que é uma coisa. Conforme a tecnologia foi desenvolvendo e foi ficando mais acessível toda a gente. Toda a gente começou a fazer música. As pessoas começaram. Exato. E depois tem mais uma coisa muito mais importante do que isso. As editoras, como deixaram de editar em formato físico, portanto, do antigamente, eu cheguei a editar, tenho discos em vinil, portanto, que foram editados com o dom de uma editora que teve que acreditar naquela música. Esta música é capaz de vender para cobrir o custo. Claro, porque é um custo muito alto para fazer vinil. Portanto, e então, havia aquele cuidado de, se calhar, um pouco mais de seleção, porque tu tens que investir em alguma coisa que é que tu acredites. Tu tens uma editora digital hoje em dia. Podes lançar qualquer coisa. Qualquer uma. Exato. Pode haver uma editora ou mais. Vamos lançar tudo e mais alguma coisa. Tu não vais perder dinheiro. Podes deixar de ganhar. Não é? Mas sim. Aliás, hoje em dia, ninguém ganha dinheiro a vender discos. Há muitos anos. Exato. Mas de qualquer das formas é... É mais pelo streaming, pelo Spotify, da Vida, não sei o quê, SoundCloud. Podias ter 70 discos que saem numa semana. Tu, hoje em dia, tens 1.700 discos que saem numa semana. Eu posso-vos mostrar. Sim, sim, claro que sim. Eu posso-vos mostrar o meu... Porque eu continuo a receber promos, hoje em dia. Ah, ok. Eu posso mostrar o meu e-mail. Digo-vos. Ontem, talvez 12 ou 13 promos. E eu que nem esqueço que hoje em dia já estou mais afastado. Imagine aqueles gajos, tipo o Sven Watt, o Carl Cox, aqueles tipos que jogam... Sim, sim, sim. Imagine a quantidade de música que eles recebem. E 99%. Uau. 99%. Trash. Trash. E por favor, em discos, tu tens aí um disco muito especial para ti. Queres-me falar o que é que é isso? Olha... Isso é um vinil, claro, mas... Isso é um vinil duplo. O que é que é? Que vinil é esse? Olha, isso é um disco de vinil duplo. Eu vou-te explicar porque é que eu trouxe. Ok. Se eu estou aqui hoje a falar convosco, de alguma forma, é por causa deste disco. É só o teu disco, sacana. Não, não é. Não é. Não é? Mas, espera. Isso é de um gajo que tu gravas para caralho. É. Que roube. Não é? Não é? Um disco de DJ Vibe, Rui da Silva. Oh, Rui da Silva! Uau! Rui da Silva, uau! Este disco foi editado em 1994. Vocês podem ver como é que ele está. Esta é a edição, a segunda edição, porque a edição original siga pela Caos, que a Caos era a editora do DJ Vibe, do Rui da Silva e do António Cunha, que já faleceu. Hum-hum. E esta é a edição da Tribal America, que saiu em 1994, do Robbie Stephan, que era o do... Não era o dono, porque a Tribal era uma subsidiária de uma major label, mas era a pessoa que geria. E digo porque é que eu trouxe este disco. Houve outros discos importantes para mim, na minha vida, que me despertaram o interesse pela música, mas é com este disco que eu vejo que realmente aquilo que eu quero fazer, que é tocar como DJ, que é desenvolver essa arte. E tudo isso deve ser este disco, porque este disco era um disco underground, ou seja, nós não ouvíamos este disco na rádio durante o dia, não é? Os DJs tocavam música que as pessoas não ouviam durante o dia. Exatamente. E agora... Agora eu acho que é o contrário. Agora é o contrário. Exato. É muito. É. E... Fui com este disco, a partir daqui, que eu comecei a entender a mensagem e aquilo que é que significava para mim. Porque assim, há artistas e há DJs que têm diferentes backgrounds e que... Eu sempre olhei para isto como um... A tua Bíblia. Exatamente. E eu sempre... Aquilo que me moveu foi sempre pôr uma música para as pessoas dançarem. E sempre foi isso. A minha... Porque há pessoas que é o contrário. Começam a fazer música, por exemplo, e que gostam de um tipo de som e depois elas não têm a experiência para ir para frente de um público e eles ficam só a passar a sua visão. Pai, eu gosto... Sim. Eu só gosto disto. Eu compreendo e respeito. Só que o meu background e aquilo que eu cresci foi com... Proporcionar algo às pessoas. Eu tenho os meus discos e dentro da minha mala de discos eu vou encontrar um disco que eu consiga pô-los a dançar. Exatamente. E o objetivo é sempre pôr as pessoas a dançar. Sem estar aqui é ter que tocar o óbvio ou... E sempre foi aquilo que me moveu. E isto diz que foi. Eu fui com isto diz que tudo isto fez o clique. E a partir daí a minha vida profissional mudou. E se eu estou aqui hoje é por causa disto. Muito especial. Uau, uau. Espectacular. Grande história. Posso ver? Alta cena. Sara, tu já fazes DJing há quanto tempo? Não sei. Sensívelmente. Não sei. Atenção. Eu não sou grande DJ. Mas eu sou mais um selector. Ok? E eu sou apreciadora da música desde isso. Então eu tenho uma coleção de música amazing. Também vines? Amazing! Não, não. Não, não, não. Não é vines. Não, não, não. É no computador. Ah, ok, ok. Eu tenho algumas, mas não. Não. Então, olha, não sei. Eu acho que algumas pessoas pediu-me tocar com eles. Por exemplo, Mike Stellar em Lisboa é meu amigo. Foi ele, eu encontrei ele, da Red Bull Music Academy, blá blá blá. Ele convidou-me a tocar e eu, oh, oh, eu não sou DJ, mas também, eu tenho música do Carasas. Então, vamos lá, então. Então, eu aprendi a fazer isso. É um pouco isso. E eu estou a ouvir música, nova música todos os dias. É a minha paixão, a música, então. E todo o tipo de música? Eu, muito... És a coética? Sim. A Sara é daquelas pessoas que tu, quando quiseres descobrir alguma coisa nova, perguntas à Sara, olha, o que é que estás a ouvir? Sim. Ah, ok. E é sempre uma coisa completamente fora. Sim. Interessante. Que tu me conheces. Sim. Eu adoro... Eu estou apaixonada pela música tropical, de todo lado. Ok. Eletrónico, sol, mais dark. Mas eu gosto deste lado, tipo, emocional, tipo... E gente que puxa as barreiras. A gente que faz, tipo, uma coisa para estimular tudo. Mas eu adoro dançar, atenção, eu quero dançar. Sim, sim, sim. Então, é grande o que é que eu gosto. És uma natural mystique, portanto. Pois é, pois é. Muito bom, muito bom. Sim, tu tens aqui um alter ego que tu criaste este alter ego para o festival aqui a colar. Uma Celtic Warrior Queen. Queres-me falar sobre isso? Tens uma Celtic Warrior Queen dentro de ti? Sim, claro. Claro. Eu tenho muita coisa dentro de mim. Atenção. Mas isso não foi eu que escolhi. Ah, ok. Foi a direção artística, principalmente do Nuno Barcelos e do Leonardo Santos. de Ponta do Sol. E a estelagem de Ponta do Sol. E eles convidaram-me. Eles tinham a visão. E também André, The Stylist André. E eles convidaram-me a estar este personagem que eu adoro. Eu fiz cabelo até o cu. Foi tipo 3 horas a pôr o cabelo às 5 da manhã para ser pronto para o sol nascer e tudo. Adorei, mas não era a minha criação. Mas ficaste certamente inspirada por isso. Sim, sim. Adoro. Adorei. Estive a ver alguma das tuas músicas e não sei se tu manteste sempre o mesmo registro, mas as últimas músicas que eu ouvi no teu SoundCloud, tu és mesmo, são Dark Ambient, dirias? Yeah, yeah, Dark Ambient. Eu só lancei duas músicas minhas que eu fiz tudo, ok? E eu acho que estas duas que são cortas também. Não representam exatamente o que é que eu estou a fazer, mas mais ou menos. Porque o voz é tipo emocional, com sol, mas não é deprimido. Não é deprimido, mas com o disco que eu estou a trabalhar agora tem muito toque tropical também. Então vai dar música para mexer, mas sensual, é muito sensual. Ok. Tropical, Dark, Ambient, Electrónico, eu adoro Synths, tudo isso, adoro, paixão. Muito beijos, muito beijos. Yeah. Se ainda não perceberam, a Sara não é 100% madarense. Tu nasciaste em Montreal, correto? Não. Eu nasci em Ottawa, mas não te preocupes. Ok. Eu estive em Montreal 14 anos. Eu nasci em Ottawa, o capital do Canadá. Minha mãe é madarense. Ela saiu como criança, ela foi para Toronto. O meu pai é irlandês, canadiano. Ok, tudo bem. Tchim, tchim, tchim. E eu criado entre eles. E eu voltei contra mim, a ver Madeira. Madeira! Chorei, adoro tudo isso. E eu queria voltar. Voltei e apaixonei-me pela ilha. Há quanto tempo estás aqui, na Madeira? Já definitivamente... Mais de sete anos. Sete anos. E o que é que te manteve aqui? É mesmo a ilha em si? Sim. Eu adoro a ilha, natureza, montanha, mar, liberdade. Eu sou muito livre aqui, porque a família está no Canadá. Pois é, então não há um controlo. Eu estou a brincar, mas não é a brincar. Claro. Mas eu sou muito livre aqui. Eu preciso da beleza. Eu preciso de coisas lindas. Eu sou inspirada para flores, mar, montanha, tudo isso. Eu tenho família aqui e São Porreiras, tudo bem. Mas eu não estou encaixada numa coisa e eu estou sempre um pouco afora. Eu estou um pouco sozinha na... não sei. Tipo, não encaixa muito bem nos sítios, então eu sou muito livre. E... adoro Madeira. É isso. Sim, e na Madeira temos tudo, não é? Sim. Com cordas, com cordarias. Qual é o teu sítio... é difícil esta pergunta. Qual é o vosso sítio favorito cá na área? Porque nós temos tudo, literalmente. Olha... Eu já vivi fora da ilha. Ok. Viviste aonde? Em Londres. Já vi em Londres. Uma cidade com sete milhões de habitantes. Duca. De gente, de gente. De gente a todo lado. Arte, música, artistas. Incríveis. Mas depois, tu não tens a qualidade de vida que tens aqui. Exatamente. Isto foi... quando ponderei em voltar para cá, foi a primeira coisa. Tipo, a qualidade de vida que temos aqui na Madeira, não é assim tão... que não se encontrem em qualquer parte do mundo. Exatamente. E desde... a cidade é limpa, a ilha é bonita. Desde que fui a Itália, aprendi a olhar para a nossa ilha com os olhos diferentes. Nós temos uma ilha tão bonita e às vezes, como estamos aqui todos os dias... Ilegante. Só se conhece a ilha quando se sai dela. Exatamente. Exatamente. E então, há muitos sítios aqui que gosto bastante. Gosto da Ponta do Pargo, gosto do Seixal, gosto de Santana, do Pico das Pedras, lá de lado de cima. Gosto de sítios também que me permitam isolar-me um bocadinho. Porque normalmente, o nosso trabalho, nós trabalhamos sempre com muita gente e... E às vezes querem-se desligar muito, não é? E às vezes é preciso desligar-se um bocadinho e estar no nosso ambiente, com a natureza, ou mesmo, no meu caso, com a minha mulher, com a minha filha, estarmos na nossa própria frequência, não é? Claro. E aqui na Madeira não é difícil encontrar um sítio, não é? De todo, de todo. Basta só subir alguns metros e estás ali num monte e já tens uma vista fantástica sobre uma cidade. E, mesmo assim, parece que não estás numa metrópole, não é? Olha, e, desculpa, só para fazer um... Claro sim, claro sim. E, recentemente, abri aqui mesmo, aqui ao lado, no Odino, abri um espaço novo em cima, que é de um amigo meu, o Victor, o Treehouse. Ah, eu já vi uns fotos. É brutal. Aquilo é um... Será que vão convidar a relampada para ser gravado lá? Fica aqui, Dica! Fica aqui, Dica! Maria da Sousa! Vitor! 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 É aqui mesmo, Odino, aqui ao lado do terraço. Ah, ok. É um rooftop. É incrível, é um oásis no meio da cidade. É o Italy! Vitor! Ainda não visitei o espaço, mas eu gostava mesmo de visitar. É o espaço que perguntaste para o meu destino. Está bonito? Está, está. Terceira temporada, será? Terceira temporada? Sí, sim! Vitor, cá estamos! Faz tudo isto! Sim, levamos tudo, menos o... Sim, menos as parede. Menos a parede também, que isto tem uma bela história, esta parede. Não precisa! Aqui está tudo bem decorado! Não precisa de nada! Aquilo é belíssimo! Aquilo é belíssimo! Vamos voltar um pouco ao DJ-ing. Existe alguma hora dourada no DJ? Ou seja, existe aquela hora entre x hora a x hora que... Aquela hora que o pessoal está todo dejanado. Isso também é um bocado o teu... É o teu trabalho como DJ, que é aquilo que tu fazes... Tu fazes a tua hora dourada! É que tu trabalhas audiência para chegar àquele pico. Eu, pelo menos, eu faço isso. Foi sempre algo que fiz ao longo da minha vida. Isto porquê? Só para ser muito rápido, porque isto é muito importante. Uma vez, quando tinha 18 anos, tive 3 meses no Algarve. Eu fui em 1998. O Algarve, na altura, era tipo uma Ibiza, em Portugal. Era a vida noturna do Algarve. Incrível! Incrível! A quantidade de DJs que vinha. E então, uma vez, eu consegui... Eu assisti a uma performance, a um DJ-set, de um artista que se chama Josh Wink. No Lucumia! E foi! No Lucumia! O Alex sabe desta história! Na minha amiga! Exatamente! Eu assistia... Estava com amigos. E eles estavam-me sempre a dizer Tu vais adorar este tipo! Eu conhecia o dos discos. Eu tinha um disco dele, que é que se chama Higher's Tech of Consciousness. Exatamente! Logo que eu vi o tipo entrarem-me da cabine, ele, na altura, usava rastas pelo rabo. E ele tinha aquela figura. Ele estava sempre a rir. Ele estava sempre a sorrir. E ele começa a tocar. Ele começa a tocar. Ele parou a música e faz assim um som ámbito, não é? Estava toda a gente. E eu a pensar tipo... O que é que este cara está a fazer, meu? E ele, tem calma... Os meus amigos, tem calma que tu vais ver o que é que vai acontecer. E eu, naquele alto da minha... Teenager, com 18 anos, com aquela energia toda, a pensar tipo... O que é que vai acontecer agora? A expectativa. E quando do por mim, está... Não sei quando teve a conversa, não sei, duas, três horas. Está a lecomia completamente aos pulos. Eu a pensar... Uau! O que é que disto ligar? Foi aquele sentido de viagem. Ele pegou... Veio do ponto A. Ele pegou em nós. Nós estávamos... Nós éramos rapazes dele. Ele estava ali. Ele estava sempre a sorrir. Lovávamos numa odisseia. Exatamente. E isso foi muito marcante para mim. E é isso que eu tento... Nem sempre consigo, como é óbvio. Depende das coisas... Mas é algo que eu gosto, por exemplo, de fazer. Que é ter um princípio, um meio e um fim. Que é... Contar uma história através da música. E quando nós conseguimos agarrar as pessoas... E então... Ok. Nós... Tu sabes que tu já tens o poder. E então tu estás ali. Tu vais... Consegues... Vou mostrar este disco agora. Mas espera aí. E depois descansas... Desaceleras um bocadinho. E eles podem ir ao bar buscar uma bebida e podem relaxar depois... Ok. Sempre com esse intuito. Com esse... Isto é o pico do meu site. É aquele momento em que... E depois a partir daí pode... Mas esta é a minha maneira de fazer, não é? Há outras pessoas que fazem de outra forma. E eu gosto de fazer assim que dá um sentido de viagem. Fico... Eu, como clubber, como pessoa que estive na pista de dança, gostei bastante. E é isso que eu tento fazer quando estou a tocar. Dirias que o teu processo é parecido tanto no DJ como na produção das tuas próprias músicas. Qual é o método? Qual é o teu método? Que dirias? Tens um método? De... Ok. Porque são duas diferentes. São duas diferentes. Podes começar por qualquer uma. Ok. Para fazer música pode ser qualquer coisa que inspira-me. Por exemplo, oh, de repente estou a cantar, de repente estou no teclado, acorde e sai coisas. Ou uma palavra só, um conceito e de repente... Qualquer sítio... Mesmo a relampada. Mesmo a relampada. Mesmo isso. E eu tenho sempre o iPhone... Ok. É. E eu faço quando, onde chegam as ideias, eu volto a casa e depois leva muito tempo a acabar a cena. Minha provavelmente é mais de acabar as músicas. A primeira das coisas, às vezes a cozinhar, demora muito mais tempo. Sim. Mas geralmente com a música eu também gosto de fazer uma viagem na música. Tipo, fazer algum... Oh, tu achas? E tu aprendes... Oh, ok. Não é assim. Oh, eu senti isso. Oh, eu quero viajar com a música. Então, eu faço sempre a música assim. Como DJ, eu gosto de começar suave e aumentar até o fim. Porque normalmente eu faço tipo sunset ou antes dos outros toques. Então, eu gosto mesmo tipo suave. Oh, as mulheres estão a mexer. Ok. Os homens estão felizes. Ok, tudo bem. Oh, eu já comecei a dançar. Oh, oh, oh. E eu estou a acabar no alto. E eu já... No auge. Ok. Ok, homens, pode seguir. Tudo bem. Portanto, um rocket launch. Rocket launch mesmo. Até o topo. Até a lua. Bola. É isso que eu gosto de dizer. Métodos diferentes, mas interessantes. Interessantes. Muito bem. Ok. Muito fixe. Antes de nós passarmos aqui... Como é que estamos de tempo? Olha, e o drama? E o misto? Não vamos fazer o misto? Não, não vamos fazer o misto. Vamos fazer daqui a pouco a taça tibetana dos assuntos. Ok. Mas antes disso tenho uma pergunta para vocês. Só para terminares-nos esta conversa assim mais ligada ao DJ e à música. Vais fazer o seguinte. Márcio, três conselhos muito rápidos para os jovens DJs. E para ti, depois do Márcio responder, três conselhos para jovens produtores de música. É essencial encontrarem o vosso caminho. Uma coisa é absorver as influências das outras pessoas, mas tentar incorporar aquilo que vêm e ouvem dentro da sua própria personalidade. Tentar não tocar os mesmos discos que toda a gente vai tocar. Isso é que é difícil. Mas de alguma forma editem, tentem editar, colocar um efeito por cima da música que as pessoas não vão conhecer. Toda a gente quer a Kizomba agora, meu Deus. O que é que se passou com o trance? E depois, não sei, há uma coisa que os jovens têm, que os mais jovens devem perceber nesta arte, que nem sei se esta arte vai levar muito tempo ou não, DJ aparecer ou desaparecer, não faço ideia. Mas, tu podes ter os dez... eu posso lhe dar os mesmos dez discos que eu tenho e vou tocar os mesmos dez e ela toca os mesmos dez. Vai ser sempre diferente. Por quê? Porque a vibe que tu tens e que tu passas para as pessoas que interessa, é isso que interessa. Vocês veem um tipo como o Carl Cox. Sim, sim, sim. É boleira. As pessoas absorvem aquela vibração dele. Não interessa a música que ele está a tocar. É por isso que eu vos digo, quando estiverem a tocar os discos, que vocês gostem, os discos que vocês querem misturar, mostrem com atitude para que as pessoas sintam que aquilo é qualquer coisa de especial. Que é assim que elas vão reagir. É o melhor que eu posso dizer. Muito fixe. Vocês já sabem, jovens DJs, ouçam aqui como um dos mestres. Muito bom. Sara, três conselhos para jovens produtores do meu livro. Ok, eu acho que é muito importante conhecer-te. Então, o trabalho que tu fazes contigo e o próprio. A conhecer-te. Quem sou eu, realmente. O que é que eu gosto. O que é que é a minha paixão na vida. Tipo, os conceitos. O que é que é importante para mim. Isso é muito importante para fazer música authentic music. Ok? Também. Não tens medo de fazer merda. Desculpa. Eu não sei se eu posso dizer isso. Pode. 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 Mas faz tudo. Experimente. E eu acho que a gente tem medo de... De falhar. Exatamente. Falhar, tu vais falhar. É o... É um fato. E ainda bem, porque quando tu falhas, vais aprender. E se tu falhas, e mesmo assim tu caes no... No... On the stage, in front of everyone. Who cares? A gente não vá lembrar disso em cinco dias. Exatamente. Tu vais cair. Tu vais lembrar, oh... Ok, ok... Próximo vez, o que é que eu vou fazer? Continua! Se tu tens realmente uma paixão para fazer algo, continua! E também, não fiquem a comparar sempre as outras, porque tu não és nada como ela está, Will, tu és completamente único, soberano, tu, e tu nunca vais estar Rihanna, porque Rihanna é Rihanna, então, faz tu. E, ok, imitação é uma boa aprendizagem, tu começas assim, tipo, ah, quero achar assim, depois tu deixas a voz do bebê e tu cresces, e tu encontras, tu cresces e tu encontras quem tu és. E isso é quando começam coisas interessantes, e Madeira, especialmente, gente que faz música, talha, faz coisas originais, ok, isso é difícil, porque toda a gente sabe que toda a gente já conhece assim, 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 vai, procura, experimenta, faz loucuras, who cares, talha, talha. Uau, esta curva cheia, talha, talha, mamãe, lucinária, muito bom, obrigada. Vai sentir, aqui, e nesse dia, brutal. Nossa, fiquei com vontade de fazer isso aí, né? Mas também eu, opa, vamos fazer isso aí, sim, sim, pronto, obrigado por isso. Desculpa, ok, é sempre ultrapassar as limitações, ultrapassar as medias, ok, nós todos não queremos fazer merdas, queremos fazer coisas boas, mas temos que ultrapassar nossas limitações para encontrar o que é que realmente o potencial de nós é, ok? Uau, muito bem, muito obrigado pelos vossos conselhos, inspiraram certamente a nossa audiência. Só para terminarmos, vamos fazer, isto é uma taça tibetana, tem vários papelinhos aqui. Para isso, uma taça tibetana, não para? Ah, só, eu vou me suir uma taça tibetana. Oh, claro que eu conheço. Sim, estou a dizer no geral, não é? Esta taça tibetana dos assuntos, tem vários papelinhos aqui dentro, e vamos fazer dois papelinhos, e vamos ver o que é que vai ser, e vamos falar, faço uma pergunta assim, muito espontânea, sobre os temas que estão aqui dentro. Portanto. Talvez tu tires um papelinho, ele tire outro, mas vais fazer um de cada vez. Tira um, vamos ver, é só tirar, assim, há sorte, há sorte. Vê lá, o que é que saiu? Tão, 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 tão. Futuro! Futuro! E pá! Deixa lá ver uma pergunta sobre isto. Daqui a 10 anos, como é que tu vês assar a unhares? Eu vou ser muito livre, muito feliz, ou não, vamos ver. Mas eu vou fazer muita música, eu vou dançar imenso, e vou ter experiências com gente, experienciar, tipo, eles, eu vou fazer cenas, convidar gente, workshops, retiros, concertos, viajar, eu vou ter um jardim enorme, um quinto, vai ser lindo. Uau, muito bem, muito bem. Márcio, daqui a 10 anos. Olha, não sei, talvez com o meu próprio projeto, o meu próprio espaço, não sei, logo se vê. É uma ambição. É uma ambição. Já tem nome, se algum dia virá a acontecer. Não sei ainda, já pensei no... Podíamos, podíamos, assim, só uma pessoa, relampada, relampada. Olha, porque não, nós gostamos de nome. Tabef. Podia ser uma tabeada. Tabef. Vamos ao tabefe. Vamos ao tabefe. Ou relampiada. Relampado. Ou relampiada. Faz as honras. Vamos lá ver. O que é que vai ser aqui. Já podes colocar isso aqui. Infância. 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 Ok. Muito bem. Uma história caricata da tua infância. Caricata. Caricata. Pronto. Uma história caricata. Para, sei, algo que, sei, que os teus pais te contaram, depois de seres adultos. Olha, quando eras que puto era assim. Olha, pode não ter piada. Isto não vai ter piada. Isto não tem piada nenhuma. Mas... Partilha, partilha mesmo. Não tem piada nenhuma. Mas, a primeira vez que vi alguém a pôr discos, foi, sub, depois na qual tinha saído a data, que foi em 1987, num casamento de um familiar qualquer. E então foi a primeira vez que vi um tipo a pôr música. E eu fiquei, e já gostava de música, que o meu disco favorito já tinha sido os Queen, I Want to Break Free, foi o disco favorito. Boa! O 45, tolegado. O 45 retações. E... Enfim, foi na Parrara. Na Parrara! Uau! Sabes que eles ainda têm discos lá na Parrara? Está tudo guardado e cheio de retenhas de aranha. E então, foi incrível. Foi incrível. A Parrara, desculpa, vou interromper, mas a Parrara tinha mais giradiscos do Technics do Coca Disco Toca da Madeira. Exatamente. Os gás tinham 4 andares e tinham um par de giradiscos em cada andar. Mano, eles têm isso tudo guardado. Eu já estive lá a ver. E umas mesas da roda. Tens que cuidar o Parrara. O Parrarinha. O Parrarinha. O Parrarinha. É amigo nosso, chama-se Marcio Bruno. Ok, fica aqui resultado. E foi incrível. Foi a primeira vez que vi alguém pôr todos os discos, um a seguir a outro. A música não parava. E aquilo era tipo... Como é que ele fazia isso? A música não para, pá. Jumanji. Nós pôríamos um disco, o disco acabava, olha, vamos escolher outro, vamos para outro. E aquela música não parava. Bem, então, olha, é fiel que me lembrei. É aí que me ficou ali, porque eu estava ali a olhar para ele. Lembro-me perfeitamente. E quem era o DJ aí? Não sei, não faço ideia. Tenho a piada de ser uma pessoa que ainda estivesse na área. Mas era, foi algo muito interessante. Uau, muito boa história. Obrigado pela partilha. Que lindo. Sara. Oh. Não sei. Não sei, das alturas que vias. Ok, uma coisa. Não é muito piada, mas eu lembro-me a primeira vez que a música mudou a minha vida. Eu era infância, não, eu era muito nova e saiu o filme The Mission, o Missão, que fez Ennio Morricone, fez o soundtrack. E eu lembro-me do meu pai pôr a música e eu fiquei assim. Estática. E eu, pai, mais, mas muito nova, mais um, mais um, e eu, oh meu Deus, ok, eu pôs, eu pôs. E eu lembro-me do meu pai e minha mãe, Sara, é hora de dormir. E eu, tipo, atrás do sofá, ouvir a música e mudou a minha vida, este disco. Portanto, o filme The Mission. The Mission é o soundtrack do Caraças, é um filme do Caraças e Ennio Morricone vem e é um filme do soundtrack, mas lindo. Uau, vou sair daqui e já vou ouvir esse soundtrack. Ok, muito obrigado por vocês terem aceito vir aqui à Relampada. É sempre especial ter pessoas especiais cá. Portanto, quem sabe daqui a umas temporadas voltaremos a falar. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Relampada, amanhã voltamos com grandes convidados. Até para a semana, neste caso, vocês só para a próxima terça-feira, que é o próximo episódio. Portanto, Relampada. Não achaste que o discurso da Sara parecia boa a cena da Greta? Tipo, how dare you? Estás na Madeira, tens que fazer música. Greta Thunberg. Oh, God, não, não.